Tá tudo bem, tá liberado pra comemorar. Tudo bem. Tchau, tchau. Fica com Deus, doutora. Muito obrigado. Fica com Deus. Deus o abençoe, viu? Ele não vem a hora de pegar o rumo e comemorar, gente. Ele vai pegar o rumo e ser feliz. Né? 86 anos nessa fortaleza aqui. Tá. Nessa fortaleza, pessoal, é isso. Pessoal, veio tirar o dente e já tá indo comemorar, já. Vai devagarzinho. Quer ver? Segura o braço dele. Pera aí. Devagarzinho, rapaz. Aqui, ó. Pra cá. Aqui, ó. Pra cá, ó. Ó, pera aí. Eu tenho que pegar a sua caixinha aqui, ó. Aqui. Sua dentadura aqui, ó. Tá bom? Doutora, muito obrigado, viu? Fica com Deus. Deus o abençoe, viu? Tchau, tchau. Ô, vô. Vai devagarzinho, rapaz. Aqui, ó. Do lado, aqui, ó. É, gente.